É talar de flor na bochecha Língua de macaco Pegna de serpente Manchada de batom Vom, batom, não dá tudo bom Em Saturno, a tempestade estourada No céu, no céu, eu tenho dez namoradas Tanta estranheza que canta Santa mulher com pele de planta Língua de macaco Ferna de serpente No estéreo do som Tudo tambor tão bom Pétala de flor na bochecha Se enfeita na mata a menina preta Panta, uva, doce, corante Sou feliz no pé, verniz, diamante Língua de macaco Pernas de serpente Manchada de batom Não dá tudo bom Em Saturno, a tempestade doirada No céu, no céu, eu tenho dez namoradas Tanta estranheleza me encanta Santa mulher com pele de planta Língua de macaco Pernas de serpente No estéreo do som Pernas de serpente Tudo tão bom Ei, 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 ei Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto